Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas, tá? Vou mostrar umas comprinhas pra vocês. Tá bom, né, Clara? É de comprinhas, tá? Tem umas coisinhas, tem umas lojinhas de... Ai, gente, produtinhos lá atrás tem aqui. Tá bom, filha, pera um pouquinho. Fala oi, filha. É. Isso, tá bom. Ai, gente, eu comprei. Eu passei no mercado. Comprei 10 iogurtes desse aqui, ó. Grego de morango. Ô, filha, vou ter que fazer um canal pra você, né, filha? Ai, gente, tava na promoção, foi 99 centavos, tá? Aqui, ó. Ai, eu comprei 10, ó. Ai, nesse mercado dia. Ele não é todo lugar que tem esse mercado, tá? Então é da marca própria. Ai, eu comprei 10 dele. Olha, ele é assim, ó. Tá com a mãe? Parece, né? Que você vai me dar. 1, 2, 3, 4. Ai, gente, compramos um queijo. Esse aqui já não foi no mercado dia, tá? Foi numa lojinha de produtos naturais que tem. Aqui. Isso, ó. Foi queijo Minas. Foi 13,18. 28, 28,90 quilos. E esse queijo aqui com alho. Não, queijo não. Foi 11,66? É ruim. É ruim, mas você come tudo, né? Tudo você fala que é ruim, mas come. Aí eu comprei amendoim. Gente, eu esqueci o preço disso daqui. Tá bom? Esse e esse tá sem preço. Esse aqui é tâmara. Tá? Acho que deve ter uns 200 gramas aqui, 100. Tá pesadinha. Aí eu comprei duas balinhas de gengibre com mel. Vou tomar a minha gripada. Ó, duas da mesma. Foi 2,80. Ai, ai. Tira a blusa. Não, já, já. Tira a blusa. Come. Come. Depois vai e tira. A blusa? Não, Clara. Eu não gosto de ficar suja. Nada. Caiu uma gota de água, ela já quer arrancar a roupa. Eu vou tomar banho. Toma banho. Tem banho. Vai ficar quente. Só porque caiu vai ter uma banho já? Só dois, tá. Tá bom. Opa. Tá bom. Ó, aí, gente, compramos esse... Bolacha do Norte. 5,18, tá? O quilo tava 8,90. Aqui tem quanto? Meio quilo. Aí, gergelim. Isso aqui foi 10,13. O quilo é 17,90. Eu comprei outro pacotinho também, tá? Só que tá lá na cozinha, na Clara. Até comeu. Aqui, ó. Mostra, filho, gergelim. Deixa eu ver. Mostra aqui pras meninas. Ó. E esse flocão de arroz. Gente, nunca vi isso aqui. É novidade. Foi 3,20. Se alguém já usou, gente, fala aí abaixo. Se é bom. Flocão de arroz. Eu já comi farinha de arroz. Já fiz alguma coisa com farinha de arroz. Que às vezes pode substituir por... A farinha de trigo por farinha de arroz. E aqui tá dizendo isso. Mas vamos ver se é bom mesmo isso aqui. Tá? Foi 3,20. Gente, essas foram as comprinhas, tá? Mini comprinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, gente, aí no canal. Se você ainda não for inscrito, tá bom? É inscrito, menina. E o joinha, Clara? Como é que é? Dá o joinha, né? Não se esqueça. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.